No Globo Esporte dessa quarta-feira a gente vai te deixar no clima pro jogão do Goiás contra o Havaí. Vai começar a briga por uma vaga, hein, nas oitavas de final da Copa do Brasil. E ainda notícias do Atlético e do Vila e dessa reta final de Liga dos Campeões da Europa. É um jogaço atrás dele. Batiu o pé direito na bola, bateu o Bruno! Logo depois do Jornal Anhanguera, tamo junto, hein.